O Cruzeiro recebe o Criciúma em Belo Horizonte. Jussier toca para Joãozinho, que chuta de primeira no cantinho. Cruzeiro 1 a 0. O empate do Criciúma sai do pé esquerdo de Jefferson Feijão. Ele recebe na área e fuzila. E olha o Feijão aí de novo. Ele arranca antes do meio campo, sai da marcação, tabela com Carlos Henrique e faz o gol da vitória do time catarinense. Criciúma 2, Cruzeiro 1.